Bem amigos, Jornal Nosso Informativo, mais uma vez, estamos tendo aqui o privilégio de acabar de assistir, de acompanhar uma celebração do padre Donizete Júnior, onde aqui na comunidade do Ribeirão da Várzea, a comunidade em festa, hoje finalizando a parte religiosa, com a celebração da Santa Missa, a procissão, e agora vamos partir para a parte recreativa, mas gostaríamos de saber aqui do padre Donizete, qual a mensagem que ele deixa para essa comunidade e para todas as comunidades que se envolvem com a palavra de Deus. Bom dia a todos, bom dia, seu Frajola, o Jornal Nosso Informativo, obrigado a vocês que nos acompanham, para nós hoje é um dia de muita alegria, porque nós estamos cerrando a festa, esse trido, que começou desde quarta-feira, então todos os dias tivemos missa, cada dia um padre diferente, rezando, nos preparando para hoje encerrarmos essa festa, então agradeço, para mim a mensagem que eu deixo a essa capela, a todas as nossas capelas, é obrigado pelo empenho deles, porque sem eles o padre não consegue tudo sozinho, então é graças ao esforço, ao empenho deles, que nós conseguimos fazer uma realização de uma festa tão bonita, e aqui toda a festa é em prol a eles, em prol da nossa capela, e tudo para glorificar o nome de Jesus Cristo, então por isso que nós agradecemos, agradecemos a todos aqueles que se empenharam, participaram e hoje estão aqui prestigiando esse dia conosco. Maravilha, e aí no final a gente sabe que toda essa festividade tem o endereço certo, que é a adoração ao nosso Deus, a Jesus Cristo, E hoje, como o senhor vê essa participação nesse pouco tempo que o senhor se encontra aqui na comunidade? Como foi esse trabalho de evangelismo junto às famílias? O senhor percebeu que as famílias se envolveram e estão prontas para seguir nesse trabalho do ID? Olha, aqui é uma experiência muito boa, porque eu cheguei há pouco tempo aqui em Pereiras, né, e aqui eles já tinham uma comunidade fervorosa, que todo domingo se reunia para celebrar a palavra, e ali eles me pediram, né, padre, a gente pode celebrar a missa todo domingo? Aí eu olhei na minha agenda, tinha um horário ali vago, falei, não, vamos, então todo domingo. E é uma comunidade fervorosa, participativa, e que estão assim, abraçando e fervorosamente, querendo, né, se aproximar mais de Deus, se evangelizar e continuar testemunhando, né, esse Jesus Cristo, esse anúncio de Deus que nos pede, né, e de anunciar o evangelho a todas as criaturas. Então, aqui, graças a Deus, é uma comunidade que abraçou muito bem, e eu também estou, na medida do possível, correspondendo ao que eles necessitam, né. Maravilha, e qual a próxima programação, quais as próximas atividades que o senhor tem junto a essa comunidade, padre? Olha, aqui, agora, nós temos missa todo domingo, né, aqui nessa capela, então, todo domingo, às 5 horas da tarde, nós nos encontramos aqui, vem pessoal de Cesário, vem outras pessoas também aqui rezar conosco, mas também agora, com convite também a todo mundo, tem quinta-feira agora, Corpus Christi, então, nós temos a celebração às 15 horas da tarde, então, é o momento também de nos reunirmos em torno de Jesus Cristo, e celebrar ali a instituição da Eucaristia, aquele que nos vem, que nos alimenta, que nos dá as forças para continuarmos seguindo e fortificando a nossa fé. As comemorações de Corpus Christi vão acontecer só na Igreja Matriz? Isso, por enquanto é só na Igreja Matriz, porque ainda não dá para dividir ainda em todas as capelas, mas nós convidamos todas as capelas, né, toda a comunidade de Pereiras, a participar lá na nossa Matriz, quinta-feira agora, às 15 horas da tarde. Maravilha, então, mais uma vez, acompanhando esse trabalho de evangelismo, esse trabalho de reunião e de união das comunidades com a Igreja, através do padre Donizete Frajola, do Ribeirão da Várzea, para o nosso informativo. Lovarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, para o meu Senhor! João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor Os oravam, outros cantavam e todos louvavam ao Senhor Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei ao meu Senhor Somos filhos de Pai eterno, tu nos criastes por amor Nós te adoramos, te bendizemos e todos cantamos Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei ao meu Senhor Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei ao meu Senhor Todos unidos, alegres cantavam Glória e louvores ao Senhor Glória ao Pai, Glória ao Filho Glória ao Espírito de amor Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei